Adana Soares, notícia importante envolvendo pesquisadores da UFIP? Exatamente, Helder, porque a Universidade Federal do Piauí, a UFIP, divulgou ao longo desta semana, no início da semana, que seis docentes da universidade estão na lista que reúne 2% dos cientistas mais influentes do mundo em diferentes campos científicos. Esse ranking é elaborado pela Universidade de Stanford, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, com informações atualizadas deste ano, de 2023. A lista citou os cientistas que você observa agora na nossa tela. A gente tira a barra para a gente ver a foto de todos. Merecem, sim, esse reconhecimento nosso, né, Helder? Exato, Helder. É o Ademir Acima, você observa a foto do Ademir Sérgio Ferreira de Araújo, depois vem o Anderson de Oliveira Lobo, o Edson Cavalcante da Silva Filho, o Edivane Curte Muniz, o Laércio Santos Cavalcante e o Paulo Michel Pinheiro, professores da Universidade do Piauí, que entraram nessa lista, que é considerada, que leva em consideração a atuação dos autores por meio de registro do Scopus, que é um dos mais importantes bancos de dados mundiais de artigos e citações científicas que são revisadas no mundo inteiro, com mais de 85 milhões de publicações editadas por mais de 7 mil revistas. Ou seja, é um banco de dados que reúne toda a produção, que de fato faz toda a diferença hoje em dia para a ciência, para a nossa vida em prática e que agora a gente tem essa informação maravilhosa sobre esses professores da Instituição Federal do Piauí. A Nanda falou como acontece todo o processo, mas agora para resumir mais ainda, Nanda, por que eles são tão influentes? Porque as suas pesquisas estão servindo de fundamentação para outras pesquisas. E isso feito através da análise desse órgão que a Nanda trouxe para a gente. Muito interessante saber que no Piauí nós temos pessoas que dão aula, que ajudam no desenvolvimento do ensino superior do Estado e que possuem essa influência tão grande, sendo referências para o Brasil, para o mundo. E que no próximo ano a gente tenha também a presença de mulheres, porque foram homens que foram citados aqui, e claro, que no próximo ano a gente possa noticiar também a presença de mulheres cientistas. Verdade.